Se separa os dois, eu vou se covar a sua corrida, o que você acha? Se separa os... 2 mil terceiros que eu já entro Ha! Tá certo! O que é que está rodando isso aqui? O que é que está rodando isso aqui? Ah, vai sair o full-on e vai entender. Se tiver do jeito que eu quero... ... O que é isso? O nosso amor, o P.8, é o mundo que se senta e morra o mundo para a morrer. Eu não estou, por isso aí. Você... O que? Eu... Eu estou a liberar a esquina. O que está acontecendo? Não pode parar de parar ninguém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei se o som está bom para você. Eu não estou vendo que o som deve estar mais baixo, mas é para não dar muito eco. Eu não sei se o som está bom para você. Eu não sei se o som está bom. 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 O que é isso? 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 O que é isso?